E ontem à noite a guarda municipal aqui da capital foi acionada para socorrer uma idosa de 94 anos. Estava acompanhando essas imagens que foram feitas pela equipe que resgatou essa senhora. Estava trancada dentro do carro. E aí as pessoas ali que estavam em Canasvieiras começaram a ouvi-la pedir socorro. Quem que deixa uma idosa com quase 100 anos trancada dentro de um carro? Alguém me responde essa pergunta. Ela estava completamente desorientada. Imagine nesse calorão que vem fazendo aqui. Como não estava sufocante dentro do veículo? O que que eles fizeram? Quebraram o vidro, abriu a porta e acabou. Socorreram a senhora. Tem áudio essa imagem? Deixa eu ver. Aplaudir mesmo os guardas municipais. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local até que o SAMU chegasse para continuar o atendimento. Logo em seguida, os familiares apareceram, reconheceram o descuido, coisa e tal, choraram. E assim que o atendimento foi concluído, a família foi liberada. Gente, precaução, né? A mesma história quando bebês são deixados nos carros. Não só bebês, mas os animais também. Que coisa! Ainda bem que os guardas agiram rápido e resolveram essa situação.